O que é isso? Imagita porque eu quando escolho está sempre morto. Há sempre mortos. Treine. Treine. Marca aí. Sinto-te na treine. Treine? É na treine. Aqui? Se quiser, está aí. Vai. Nós mais metade do mapa. Ei! Conseguiram apanhar isso nos seus caras. Temos um cara aí. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Cuidado. Seguindo da treina. Pronto. Devear. Alguém! Vou apontar. Aqui vou apontar. Estão mortos? Ah pá, fiquei no reload. Estou-me a rodear. Não, não, estou-me a rodear, estou-me a rodear. Estou-me a rodear, tenho que pôr aqui ao freixo. Já estavam a fazer a folha. Como é que eras? Estou-me a rodear? Que não é dificil, diga-se de passar. Os santos primor, bate o opção. Nada, nada. É a coisa mais difícil que há. Escutos. Ui, LMG, eles que vêm. Vão lá os cutos de pressa, pá. Quem é o roxo? O Shining, tu estás aí em cima? O que é o roxo? O Shining? O que é o roxo? O Shining? O Shining? O Shining? Não, eu não tenho nada. O Shining? Não. O Shining? O Shining? O Shining. O Shining? O próximo objetivo está localizado. A bandeira, esquecei-te da bandeira abrido. O que é isso? O que é isso? Eu estou a ouvi-los aqui por baixo de mim Aqui O que é isso? O Sharan tá aí e o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tens aqui um LMG Aqui tem um LMG O LAMMG Há aqui gente pra caralho Eu... Tô em base Estão aí dentro das galerias Eles devem vir aí por essa casa Por isso Estão aí dentro das galerias Eles devem vir aí por essa casa Por as escadas, estão ali? Estão ali? Target confirmado. E agora é sempre a turma. Ah, caralças, esqueci-me o seu. Entra, entra. Talvez eu estou no reload. E reload os escudos também. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando a ver. Posso ser? Estou chegando a ver. Estou zedo. Estão aqui, dois. Estão aqui, dois caralho. Portanto, eles têm que vir aqui desde o corredor para cá. Vamos lá. Olha lá, ali, 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 com escuda, calma, isto pode ser de outra família. Ok. Temos que cruzar e reviver. Onde é que está em meu shopping? Marca ali meu shopping. Que a gente revive-os. Está um carro aqui atrás. Põe-nos o carro. Ou vamos a pé. Devemos ir a pé. Onde é que está a pé? 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 A gente bem visto, bem visto. E era comprar um loadout. Deixámos-os cá mortos que eles lá ao menos. Nem pato. Hehehehe. Estou no gulag também. Estou no gulag também. Um loadout. Estou no gulag. Está aqui. Falta um minuto. Havia uma caixa neste edifício aqui do lado. Estava a ganhar. Você quer comprar logo? Não, 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 não. Nós não compramos, não chega. Estamos... Olha, escudos. Tenho aqui uma caixa de escudos. Para mim não é difícil. Eu tenho um. Onde é que é que eu dou? Tenho três. Tenho caixa de escudos. Posso dropar. Eu tenho um carro. Quer que você não goste? Há aqui LMGs com fartura. Para quem gosta. Tem alguma arma. Não há onde? Nonde é que vocês estão todos? Estão por aí. Vai que eu vou dropar os escudos. Venham cá. A ficar aqui. Já vou ai. Olha aqui na casa de banho. E um carro. E um carro. E um carro. Não quer lançar ao pé de Lolda Já lancei Os gás devem ir aqui abaixo Acabou o Lolda O Lolda está aqui Agora o Lolda está Aqui Aqui Eu quero ir para mim Já está a luta Eita lá em cima da Lolda Como é que a gente sabe? Por aqui Aqui Por aqui Por aqui Aparentemente é só uma caixa Só que outra lá para trás Aparentemente é só uma caixa Só que outra lá para trás Aparentemente é só uma caixa Posso cortar a caixa de município senso ou estão todos cheios? Ah, pera ai, eu tenho 150 de SMG 210, eu estou cheio, estou cheiíssimo Vai dropar, oi Não dropar nada Quero dizer que tem aqui munição Já ia fazer a asneira Vamos! Ah sim senhor, vou tentar dar-lhe Está down Mas ele estava aí agachado por causa daqueles gajos mais a frente do Azula Da montanha, sim Está ali um deitado e está ali um gajo daqueles Estão down Naquela loja ali Estão todos os mais para o lado Estão todos os mais para o lado Vamos lá, mas acima está ali Está lá o outro senhor Estão ali Ai ai estou a ver Estiremos com o zoom E o gajo, dei tomo, o gajo, dei tomo O que é que é que é que é que é um? Ninguém tem um airstrikezinho Estou lá atrás Fugiram lá para trás e deram o rifle ao outro e eu perci… Certeza Eu deixei de ver Não, não e peguei dois Ou não e peguei dois Tentei de ver E aí Carvalho aqui Mas será que há munições? Ficou contato Carvalho aqui Isto a carro está um bocado para o bruto Quero ver se é o gajo que pux down que era para o terminar Quero ver se é o gajo Põe meu dinheiro Quero ver se é o gajo Põe meu dinheiro Eu não Deixei nada que não tinha Não 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 eu não paguei Ah está meu chão está aqui Eu estava a dizer que estava com uma mochila Se alguém não tem mochila pode ir buscar Acabou onde? Hum, um chefe de melho Está aqui, está marcado Está aqui Ok, nice Só que tu me mataste com o loot a bocado Sabes que eu estas merdas Só mato de gás com um loot, ele deve ser Claro Hoje já apanhei aqui uma... uma cenar de perdinha Olha O que é que vocês querem aqui a compra, moços? Vou vos deixar aqui Os placates Comprar self Comprar um UAB Comprar um ataque Estamos por é que a mochila só tem 5 Quanto estão aqui 3? Há umas... não é? Eu percebo Ok Apanhei a mochila, a mochila são 8 E ele diz-me que eu só tenho 5 placas Deve ser bom Pois, deve ser Não, tem que ser Não havia... Não havia uma mochila explorava-me mais antes explorar o menos Não, nunca vi isso Não, nunca vi isso Eu também nunca vi Tinha essa impressão dela Olha lá tu O que tu percebes disto? people O que tu percebes disto? Clean o acerto Não sei se não estou na saída Comprar você Póis um outro e outro cara que eu dropei Não estou a ver... o kill A cor de rosa A cor de rosa Laranja e a 200 e tal metros Isto é trabalho para cá Estão lá dentro da casa Estão aqui dois pelo menos Estão lá a correr E se a gente fosse tentar ir para este prédio aqui Que viveram agora ali um e tudo Então vai ser arriscado Vai ser arriscado Vendo com a seguir Espera ai eu vi alguém mexer aqui Espera ai o camião Eu vi qualquer coisa a mexer é o camião Vou sair Então se quiserem ir para cima deste prédio melhor ainda Dos altos Fica um bocadinho Ah a bocado de viagem a ir para o caralho Então não Ah a gente está do lado Bora 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 tem que ir para algum lado Deve ver se é Deslocar Estes folhas a cair As vezes parecem sempre gajo Estas folhas a cair Ah é verdade Ah pois é Acho que a gajo não vai assim Não vai para baixo Não vai para baixo Ah e olha Ah pois é Epa eu aqui neste não vejo ninguém neste azul Não quer dizer que não haja Não quer dizer que não haja Eu digo que não Digo que não vejo ninguém Estive a olhar com o snipa Olha Olha os pinta já lá está Ihhh que anda homem Está toquei acima Nada eu não é caralho Você não já está estou? A gajo na montanha Mas a gente quer ir lá para cima em safe Ui 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 Mas a gente quer ir ali Ah? Espera ai Viu Viu? e outro mais atrás E um jipe aqui E um jipe aqui E não escuro se todos a 1 Do jipe Deixa de ver o jipe Oit Oit Entraram todos no chico Houve um que saquei-lhe os escudos todos Pessoal dêem-me dinheiro ou então alguém vá aqui Ui estou lá no prédio ao lado Está a aparecer uma marcação no prédio ao lado No radar E a mim também 33 metros depois está Daquele lado Olha aqui em baixo Ele desceu lá para baixo acho eu Estão lá pegadas Eu até desisto lá para baixo Para alguém que vem aqui Ui já com um prédio ao lado mesmo Lá em cima O que foi viver morreu Batei o gajo Fixo Ah Shally estás bem O gajo saltou para ali um Oito Está na caixa Eles têm a caixa ali Ali Oito 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 Vamos ter aqui Oito Tá outra ali por trás. Tá lá, tá lá, tá lá. Azul. Ah, ainda tava aqui com outra equipa? Tá lá, tá lá outro gajo. Tá lá dois. Agora só tá um, de certeza. Tá lá dentro outra vez da Athena. Tá lá dentro. Ya. Olha, a gente ia começando a ir lá pra dentro. Eu sei, cara. Epa, maldita cara a carregar. É lenta como o Kaman. É, ele tem que ir pra nós. Ele tá onde? Tirou-lhe um bocado. Iba. Marque o target. Ah, com o agrado é um bocado diferente. Ficou. Aqui é a nossa corrida. O gajo passou aí à esquerda, acho que eu. Destinação marquada. Hostile em a urna. Morte. Ah, Sharnik resolve isto daqui deste lado ou é por isso? Ainda não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tá um Queen. Tá um Queen aqui. Ao pé de nós. Oi, é bug. Acho que cê é bug. Não é bom. A gente já viu a ataque. Já trocaram o lugar e já trocaram. Não é bom. Vamos lá. Vamos lá para aqueles prédios. Ou aí se calhar. Passe... Gente no Super Store. Gente no Super Store. Oh, claro então. Vamos lá para o Super Store. Mãe tá assim. Não é normal. Não é um problema A gente podia Target confirmado Tá a gajo aí em cima da eletronic store Que me digas isso Aqui mesmo, já encalem Aqui mesmo, já encalem Essa cena aí Essa é a cifra azul, que é o azul A gente não espera aqui No vero No vero tá gente, cuidado Não tem nem O que você está fazendo Armes mobiles Vocês querem ir ao aerodáltico? Eu não vou Ah, estou bem, estou bem Eu também despeço Eu também despeço Armes mobiles Estão muito mal Neste edifício nós estávamos bem no azul Mas isso... Deve estar lá gente Ah Não gastes Tem um cara de novo a sair Os caras estão lá no lotado Não lá no lotado É fodeiro, é fodeiro É fodeiro Caldio no meio do fumo Há um ponto de descanso Criar um ponto de descanso A pressão Deve ir para a pressão Há um ponto de descanso Há um ponto de descanso Há um ponto de descanso Deve ser um ponto de descanso Espera que tenho que dar apoio ao Sprinter Ali à frente está um Você não vai fazer nada Preciso de placas, pt O pt Olha essa chapa Ta um das filhas comigo Metendo no eletronimo Ai que afista merda e a munição do jogo Está no eletronimo, ta lá dentro Calma que eu vou tentar ir buscar o meu Ghost Já foi, já foi, já foi Eu tenho a coletes Eu tenho a munição Eu tenho que testar a munição que querem encarar Espera ai, larga a munição, esquece que larga a coletes Ok Já, 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 já Eu preciso é de coletes Gás, gás, gás Toma, 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 coletes Coletes, coletes, coletes Já tá, já tá a caixa, tá a caixa, tá a caixa no chão Já tá, já tá, já tá a caixa, tá a caixa no chão Então vamos lá para ali De ali Ah, alguém consegue dar quick rápido Eu tô a tentar dar O gás mandou um cluster Cluster De aqui Põe vindo que me chiste Eu já vi que saí da Finna Ah foi, posso agora Está broma Ali no granola Auxilante Está aqui no azul Está aqui no azul Encava-me, está no granola no azul Caralho, é o que tu dizes, não é não os vêm no escuro. E apanhei a merda volta e não fiz a fé comigo. Olha, ai olha nada, esquece. Enfim, UAV em frente. Oh, três gatos aqui em cima, no azul. Capitão, marcando-se em cima. Isso é um tiro. Enfim, marcando-se em cima. Ahhhhh, não o matou. O problema disto só tem 30 munições. Enfim, marcando-se em cima. Enfim, eu dei um no-scope, eu nem laser-tei. E dei um no-scope. Sharin, está por tu conta. Ah, está. Deixa de estar aí para escondido, deitado aí atrás de uma coisa. O caminhão, caminhão. Oi, tens aí atenção aqui ao pé do... No azul está aí gajo. Destinação marcada. Encosta-te ao muro. Ansão marcada. Só 10 a esquerda. Acosta é um no-scope. Ai, eu não quero começar. Escondem-te. Deixa os matarem uns aos outros, 5 equipas Calma Tu no cantinho estás safe No cantinho dessa casa estavas safe Calma, deixa os matarem uns aos outros Acertar, acertar Acertar, acertar 4 Passos Eu tinha jogado essas minas para o outro lado do muro Deita-te, encaixa-te Cabe a telefónica e os autocarro Deixa desistar Tá, tá, 3 times é um por um Tudo um por um Falta um, falta um Boa, falta um Tá à frente, à frente Põe escudos Põe escudos Deixa eu estar ai que ele vai passar Ele vai passar Ai, por um tiro Tentar-te por um tiro Tentar-te por um tiro Tentar-te por um tiro Mas é assim é que tem que jogar É ir atempadamente para os cheats Tentar-teuk Tentar-te por um tiro Tentar-te por um tiro